Olá, queridos amigos da Rede Vida, hoje estamos em San Giovanni Rotondo, na Itália, e meditaremos sobre as fases do luto. A psiquiatra Elisabeth Kluber-Ross, em seu livro sobre a morte e o morrer, explicou que há cinco estágios para uma situação de luto, podendo ser a morte eminente de uma pessoa, o fim de um relacionamento ou a perda de um emprego. São eles, negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. A negação do fato serve como uma autodefesa e leva a pessoa a isolamento. A raiva leva o enlutado a externalizar um sentimento de revolta, pensando em tudo o que poderia ter feito e não fez. A negociação inicia quando a pessoa começa a fazer promessas esperando a intervenção sobrenatural sobre a situação de perda e dor. A depressão se dá quando a pessoa se recolhe, ficando quieta, repensando e processando tudo aquilo que foi vivido, analisando o impacto disso em sua vida. A aceitação começa a surgir quando a pessoa lida de forma serena com os sentimentos e a perda. Uma resposta para atravessar o luto é a fé e o amor de quem está próximo. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau.